Fala rapaziada, estamos aí rapaziada, o triciclo águia ficou pronto e o triciclo do Sandro é o que eu vou pegar para finalizar, tem novidades aí no triciclo do Sandro, vou mostrar para vocês também o triciclo águia que já ficou pronto, amanhã é sábado, Raquel está por aí e a gente vai fazer aquele vídeo, então vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no triciclo águia e esse vídeo aqui está para mostrar o meu presente aqui que eu ganhei para o triciclo mistério do meu amigo índio São Paulo da Penha, então rapaziada, vamos ver aqui rapidinho o águia e vou abrir aqui o presente que chegou aqui para o triciclo mistério, foi um presente aí eu vou falar sobre ele na hora que eu estiver mostrando, vamos dar uma olhadinha aí dá uma olhadinha aí no triciclo águia, como é que está ficando, na verdade não é como está ficando né rapaziada é como ficou, está pronto, já está aqui na frente, vou mostrar para vocês amanhã, amanhã sai o vídeo aí, o vídeo do triciclo águia, o triciclo do Sandro está ali também vou fazer um vídeo do triciclo dele para mostrar as atualizações, mas vamos abrir essa caixa aqui deixa eu caçar aqui um estilete para a gente poder abrir essa embalagem então rapaziada, esse aqui é um presente que veio do meu amigo índio que é seguidor do canal, deixa com a mão só aqui vai ser difícil mas a gente vai tentando né então rapaziada, o que acontece? encontrei o índio lá, vocês viram o vídeo né, onde eu mostrei o triciclo do índio né é um triciclo com o motor central, bem construído, que é o Brutão né e viram também a cachorrinha do índio aí né, a mascote que a gente até deitou na rede lá se vocês não viram rapaziada, eu vou deixar no link aqui em cima vocês vão clicar aqui ou então no final do vídeo vocês clicam e vão ver o vídeo aí do triciclo do índio então rapaziada, vamos abrir aqui porque ele é seguidor do canal também né cara, ele tem visto meus vídeos e conheceu o triciclo mistério lá na grande travessia e lá ele viu o mistério parado né, estava lá numa ladeirazinha e estava com o freio de pé né, travado para poder segurar o triciclo então ele falou cara, aqui o mistério precisa disso aqui o mistério tinha que ter isso aqui então ele mandou de presente rapaziada pô, presente, presentaço vamos abrir aqui que é difícil, com a mão só rapaziada é difícil, mas eu quero abrir isso aqui junto com vocês rapaz é mais difícil com a mão só mas vamos lá daqui a pouco eu me acho ó jogou uma uma graxa aqui para fora provavelmente e vamos ver o que que tem aqui rapaziada papelão plástico deixa eu tirar aqui do do plástico vou botar aqui no chão por enquanto vamos tirar o outro plástico daqui também porque aí eu desço com com essa caixa aqui então a caixa está ali e vamos voltar para cima da mesa então rapaziada esse aqui é o presente aí que veio do meu amigo índio vamos ver o que que o que que ele deu de presente aí pro pro mistério rapaziada peraí vou tirar aqui já dá pra vocês imaginar o que que vai acontecer aqui né rapaziada esse aqui deixa eu abrir o restante aqui pra acabar de mostrar pra vocês tudo que veio aqui rapaziada é mais difícil do que parece com a mão só volta volta Raquel volta Raquel tem que voltar olha só que dificuldade pra fazer um vídeo sozinho então rapaziada não é tão fácil fazer vídeo não as vezes a gente né vê o pessoal aí tentando fazer vídeo né o vídeo mesmo que a gente faz aqui sai bacana mas é com bastante trabalho essa aqui rapaziada essa aqui rapaziada é a pinça do Polo tá do Polo 2021 as pinças traseiras que eu vou colocar no mistério pra ter o freio de mão eu não vou tirar a pinça que tem lá a pinça que tem lá hoje é a pinça dianteira do Gol e então o mistério vai ficar com quatro pinças eu vou botar mais duas pinças de cada lado pra usar o freio de mão e aqui tá vendo que ele veio completo veio com cabo de aço né então isso aí facilita muito a instalação rapaziada e aqui deixa eu tentar abrir aqui e aqui vamos jogar o plástico pra cá também veio a alavanca do freio de mão então rapaziada já veio completa já veio com a regulagem com tudo aqui então é só instalar no mistério e o mistério agora vai ter o freio de mão vamos lá fora rapaziada pô obrigado aí índio pô obrigado mesmo cara aquele abraço cara vou instalar isso aqui e em breve a gente vai ver isso aí funcionando vou fazer uma lavagem aqui detalhada nas pinças vou deixar ela zerada vou ver aqui o freio de mão ainda o que eu vou fazer vou ver se de repente eu encurto ele vamos ver isso aí vai demorar porque tenho que terminar esse triciclo aqui que é o triciclo crânio do Sandro vamos lá fora rapaziada ver o mistério ó deu uma limpeza na oficina né sempre eu falo com vocês sempre que eu termino um projeto eu dou aquela limpada geral na oficina né então terminei o triciclo águia dei a limpada aqui na oficina vou pegar agora aqui no triciclo do Sandro porque eu estou atrasado pela primeira vez rapaziada eu estou atrasado com esse triciclo aqui ó é o triciclo do meu amigo Tonhão esse triciclo aqui era pra me entregar ele no final de julho mas devido ao tempo frio eu nunca tinha pego um inverno desse igual eu peguei aqui e tudo deu ruim tudo de pintura que eu fiz deu ruim então eu tive que fazer outras coisas e fiz o águia aqui que eu vou mostrar pra vocês aí numa oportunidade amanhã eu devo estar fazendo o vídeo total dele aí o gurgelzinho tá aqui o gurgelzinho também vai embora então rapaziada o que eu fiz aqui no no mistério o mistério tava me dando uma dificuldade pra engatar ré então eu resolvi abrir mais aqui o furo porque quando conforme eu botei essa essa extensão da alavanca aqui em alumínio tá ela é mais grossa aqui e ela tava pegando na lata ela tava pegando aqui ó aí hoje eu cortei a lata abri o furo e fiz um acabamento aqui em acrílico fiz uma moldura em acrílico com parafusos inox e arruelas de alumínio pra combinar então agora assim agora né as marchas ó tá engatando certinho ó primeira segunda jogou pra cima terceira quarta quarta meio jogou pra baixo apertou pra baixo pra trás ré então tá macio rapaziada ficou muito bom ó muito bom ó primeira segunda certinho jogou pra cima terceira e quarta apertou baixo pra trás ré então tá macio ficou bacana e aqui na traseira do mistério vai ter uma novidade aqui né vou mostrar um pedacinho aí pra vocês no vídeo do que eu tô preparando pra entrar aqui no lugar desse radiador tá sendo feito já tá pronto já está a caminho de Nova Friburgo o radiador novo dá uma olhada aí rapaziada então então é isso aí já já radiador novo no mistério eu fiz um radiador ele é bem maior ele tá chegando até aqui assim ó ele vai ficar na linha do paralama e eu vou colocar ele também um pouco inclinado assim pra ter uma melhor passagem de ar porque eu andando com o triciclo tá o que que acontece dá pra vocês verem aqui o triciclo de frente que eu tenho praticamente só uma quina do radiador aparecendo ali só que esse é um projeto que já foi fabricado assim né então a Raquel em viagem ela pegou e colocou uma bolsa aqui tá uma bolsinha que ela carrega cara a temperatura de 90 foi pra 100 aí eu vendo ali no marcador temperatura 100 e eu quando eu olhei pelo retrovisor eu vi a bolsa ali aí falei pô Raquel tira a bolsa bota pro outro lado pô a temperatura voltou pra 90 então resolvi que o mistério tá precisando de um radiador novo tá vendo rapaziada ó hoje ele tá pegando aqui e o novo que eu mandei fazer sobre medida ele vai vir aqui assim ó e também é um radiador de competição tá dá pra vocês ver que esse radiador é fininho e o radiador que eu mandei fabricar ele tá com 5 centímetros e meio então é um radiador que vai pegar aí bastante água com uma ventoinha também uma ventoinha dupla né uma ventoinha de ar-condicionado que cara vai pegar a ventoinha aqui vai ser quase o dobro do tamanho dessa se não for o dobro do tamanho dessa né dá pra vocês ver aí no vídeo né volta aí dá uma olhada de novo ali nele que vocês vão ver que é uma ventoinha bem bem grande então rapaziada é isso aí queria mostrar pra vocês aí deixar aqui meu agradecimento pro índio a mudança aqui na alavanca de câmbio e aquele negócio a gente sempre tá ajustando né rapaziada sempre tá ajustando aqui o gorgelzinho daqui a pouco ele tá indo embora né o gorgel aqui tá com motor 1600 aonde eu tava fazendo todo um trabalho de restauração nele tá aqui tá empoeirado mas ele foi pintado na eletrostática né eu fiz várias várias manutenções coifa de direção ponteira de direção a ponteira de direção são novas e tava preparando ele pra mim mas a gente tem que ter só um hobby não dá principalmente pra mim né que trabalho com isso rapaziada eu não consigo ir pros encontros né de triciclo e ir pro encontros de carros antigos então vamos continuar nos triciclos aqui tinha botado ó lanterninha de led sequencial e ia ficar um projeto bacana mas ele tá bem bacaninha então isso aí rapaziada mais uma vez aí o águia vamos passando pelo águia aí amanhã vídeo do águia tem esse triciclo aqui também que eu comprei né esse aqui é um projetinho meu aí deixa ele parado projetinho que tá com som bacana esse aí eu vou fazer pra mim não sei tô pensando ainda e comprei mais um triciclo também tá tem esse aqui e mais comprei mais um triciclo também com motor CHT com rodas de 10 polegadas e um triciclo pequenininho já já chega por aí então é isso aí rapaziada vamos que vamos vamos trabalhar aqui vou dar uma trabalhada agora no triciclo do Sandro e mais tarde solto o vídeo pra vocês aí do triciclo crânio do Sandro aí mostrando todas as atualizações valeu um abraço e vamos que vamos vamos trabalhar rapaziada valeu riquel gostoso whatsapp facebook youtube youtube tiktok instagram riquel gostoso tiktok 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 Obrigado.